Música Senhoras e senhores, respeitável público e audiência Vocês e eu temos histórias pra contar Eu era uma menina fanzina Eu tava numa banda chamada Babado Novo O curioso é que eu saí do babado Mas o babado não saiu de mim Eu não quero te perder Vida onde você vai, amor Que pena Eu fiz tudo por você Você nem me deu valor Joga tudo em cima Agora quando eu faço você quer me dar um beijo Me dizendo que eu sou sua mina Hoje eu sou uma mulher que eu estereza Agora quando eu faço você quer me dar um beijo Me dizendo que eu sou sua mina Hoje eu sou uma mulher que eu estou